se assentem queridos nós vamos dar sequência agora né já tivemos uma pequena pausa na quarta-feira passada por causa da nossa conferência vida cristã e agora nós vamos voltar aos pecados intocáveis que eu vou falar o de hoje parece que é intocável mesmo o de hoje a gente se agarra a ele com unhas e dentes se a gente falou aqui quando a gente falou sobre o pecado da língua que é o que é mais defendido talvez esse aqui seja o que passa mais despercebido ele vem mascarado por várias outras situações e a gente nem entende como se fosse o pecado a gente não consegue perceber o quanto nós achamos que somos suficientes e é o pecado da ansiedade para alguns falar disso já levado por esse mundo secularizado e cheio dos dos ismos acha que é uma coisa normal não ansiedade é uma coisa é doença queridos pode até ter se tornado uma doença né crise de ansiedade e tudo mais não estou aqui descartando e nem de jeito nenhum falando que não tenha pessoas que precisa realmente de um profissional e que tenha que tomar um certo medicamento mas para chegar nesse nível começou com coisas bem pequenas que não foram tratadas pecados eu não vou esgotar o assunto porque o assunto é muito extenso mas ele é combatido em toda escritura e sabe por que que é combatido em toda escritura porque toda ansiedade toda ansiedade é um pecado em potencial toda ansiedade a mais sutil a mais grave daquela que como se fosse uma preocupaçãozinha corriqueira normal do dia a dia até aquela que você precisa tomar um medicamento você não as pessoas precisam tomar medicamento toda ela é um pecado em potencial o que vai fazer com que ela não se torne um pecado não é não está em nós porque todos nós sofremos com esse pecado todos os dias crianças a idosos homens e mulheres ricos e pobres todos sofrem com esse pecado da ansiedade todos pastores frentes em geral todos nós sofremos com esse pecado às vezes nós falamos sobre determinadas coisas e as pessoas às vezes tem aquela visão de como se nós falássemos aqui e nós não sofressemos com aquilo esse é que é o grande problema então as pessoas às vezes que nos ouvem nos ouvem como se fosse assim ele está me acusando disso eu não estou acusando na realidade nós não temos nem como fazer isso porque todos nós somos passíveis e todos nós sofremos com isso o que nós precisamos é da graça e da misericórdia do senhor para lutar contra isso mas para isso nós precisamos reconhecer esse pecado enquanto nós não reconhecermos que é pecado nós vamos continuar protelando nós vamos continuar justificando nós vamos continuar cuidando e falar não deixa aqui é o meu pecado intocável então queridos nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua bíblia na carta de pedro primeira carta de pedro no capítulo 5 verso 6 e 7 ver a carta de pedro capítulo 5 verso 6 e 7 veja comigo por favor esses dois versículos vamos lá humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus para que ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós às vezes nós fazemos determinadas coisas e parece uma coisa corriqueira e eu vou dar um exemplo aqui do que acontece comigo como pastor a gente tem esse cuidado busca ter esse cuidado com as ovelhas e se fosse possível a gente queria estar presente em todos os lugares todas as casas que tem gente enferma todos os lugares que tem pessoas precisando de algum tipo de ajuda só que a gente não consegue e muitas vezes eu já me senti frustrado por conta disso porque eu não conseguia ajudar todas aquelas pessoas que eu queria ajudar aí você fala mas isso é uma coisa boa não isso é ansiedade parece uma coisa boa mas não é e eu vou falar porque porque eu não sou Deus eu não posso estar em todo lugar eu não posso resolver o problema de todas as pessoas eu não tenho condições de curar todas as pessoas mas parece que só peça sobre os nossos ombros em alguns momentos parece que a gente quer ter esse domínio sobre essas coisas nós não temos esquecemos que nós temos o recurso maravilhoso que o Senhor nos dá é a oração nós não podemos estar em todos os lugares mas o Senhor o Deus Todo Poderoso está e melhor do que o meu cuidado esse pastor limitado aqui é o cuidado do pastor supremo do excelente pastor é o cuidado do Senhor aquele de qual todos nós somos parte do seu rebanho então observem queridos que nós mesmo nas coisas boas nós sofremos com a ansiedade até mesmo diante da promessa da vinda do Senhor Jesus pessoas deixaram seus corações serem tomados pela ansiedade e se vocês continuarem a leitura aqui vocês vão ver porque que Pedro está dizendo sobre isso aqui sobre essa ansiedade sabe porque se você seguir a leitura aí olha o verso de número 8 quando diz assim sede sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar resistire firmes na fé certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo observem que Pedro está preparando esses irmãos preparando o coração deles para se humilhar e confiar no senhor ainda que os sofrimentos venham em outro momento ele vai chamar atenção dos irmãos falando sobre a vinda do senhor jesus porque esses irmãos agora por causa da demora na cabeça deles estava demorando a vinda do senhor jesus e o que estavam fazendo eles estavam duvidando da promessa a ansiedade era tão grande que agora eles estavam começando a duvidar da própria promessa que o senhor jesus tinha feito em outro caso em outra carta paulo aos tessalonicenses tem que chamar atenção porque a ansiedade no coração daqueles irmãos quanto a vinda do senhor jesus estava fazendo com que muitos abandonassem seus empregos e não é bem assim a gente acha que essas coisas são coisas normais não são ansiedade queridos é um pecado e se nós não nos humilharmos diante da presença do senhor nós sucumbiremos a este pecado a verdade é que existem alguns graus de ansiedade alguns bem sutis como o que eu falei aqui que às vezes parece uma coisa boa parece uma coisa normal da vida a gente se preocupar com isso com fulano com beltrano com essa situação e outros chegam ao ponto de precisar de uma medicação mas todos eles têm uma raiz e ela está no nosso coração pecaminoso todos nós sofremos com este pecado queira você admitir ou não todos nós sofremos com ansiedade todos os dias ela pode ficar mascarada por uma preocupação corriqueira ou ela pode ser escancarada mas é um mal que tem assolado todos nós geralmente o pecado da ansiedade a oposição dele é quanto a confiança em Deus por isso ele é tão grave todo pecado é grave mas a grande questão é a gravidade desse pecado está na sua sutileza observem uma coisa qual mãe aqui quando seu filho está começando a andar sozinho que ele vai na padaria sozinho que ele começa a andar de bicicleta já na rua com os colegas já não começa a se preocupar olhando lá de cima e tudo mais coisa normal da mãe não é pai olhar para ver ele foi lá na padaria meu Deus mas ele tem que atravessar a rua o menino podia sofrer um acidente dentro da própria casa escorregar no banheiro qualquer outra coisa mas o fato de não estar no nosso domínio faz com que a gente se preocupe a ansiedade ela é a falta de confiança no senhor não sou eu quem cuido é o senhor mas eu tomo para mim como se eu cuidasse não que eu estou falando que a gente não tem a responsabilidade de cuidar a bíblia é bem bem clara ali quanto a questão do vigiar e faz parte nossa vigiar temos nossa responsabilidade não estou negando a responsabilidade da mãe de cuidar do seu filho do pai de cuidar do seu filho do pastor cuidar das suas ovelhas não estou falando sobre isso mas às vezes nós quando a gente vai perceber o tom do nosso coração o que está no nosso coração é esse desejo de ter o domínio de uma coisa que nós não temos nós nos preocupamos com o filho que às vezes foi até a esquina e voltou mas nós nos preocupamos quando ele está lá na escola brincando com seus colegas fazendo sabe lá o que porque nós nos sentimos seguros quando ele está em determinado local ainda que ele possa sofrer um acidente do mesmo jeito poderia ser até dentro de casa mas como quando nós nos sentimos inseguros o nosso coração entra naquele modo proteção mesmo sabendo que nós não temos domínio dessas coisas porque nós queremos ter o domínio isso acontece com todos nós em tantas outras coisas em tantas outras coisas uma pessoa que vai fazer uma prova do vestibular o paz ou até mesmo uma prova de concurso quantas vezes a pessoa chega lá e dá um branco por causa da ansiedade por causa da pressão que ela colocou em si mesma porque ela quer ter o domínio daquilo ali e quando ela vê que ela não tem o domínio ela se frustra muitas pessoas deixam de confiar no senhor confiando em si mesmas não porque eu estudei muito bem essa matéria louvado seja o senhor que você estudou você fez a sua parte é isso mesmo tem que estudar mesmo mas lembre-se que é o senhor quem controla todas as coisas se você não descansar no senhor se você achar que é você que está no controle de todas as coisas se você achar que é o seu esforço que vai fazer você passar no concurso vai passar no vestibular daquela faculdade vai passar no paz vai passar a qualquer outro lugar você você já perdeu a sua confiança no senhor você já deixou a ansiedade tomar conta do seu coração você não está confiando no senhor você está confiando em si mesmo você está confiando nos seus recursos você está confiando naquilo que você pode ver e não naquilo que o senhor pode fazer por você nós falamos nós temos um jargão muito bonito né Deus está no controle Deus está no controle mesmo com certeza ele está mas para você você confia realmente você fala isso de fato de verdade mas simplesmente eu já essa frase ela é muito falada principalmente quando as coisas estão você está querendo consolar alguém ou você está quando acontece uma coisa boa né a pessoa sai do hospital e eu estava assim está vendo Deus está no controle e se ela não saísse Deus perdeu o controle observe como que nós queremos ditar para Deus quando é que ele está no controle e enchemos o nosso coração com ansiedade meus queridos a ansiedade ela é muito sutil e é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com ela geralmente as pessoas tentam justificar a sua ansiedade com a necessidade de planejamento não mas nós precisamos planejar tudo ah eu vou para sair de férias agora então eu tenho que planejar tudo direitinho onde eu vou e tudo mais claro que tem não é pecado nenhum planejar a própria escritura nos ensina a fazer isso não é pecado nenhum planejar agora quando você coloca a sua confiança no seu planejamento você pode ter certeza o resultado pode ser frustração pensa vou viajar para a praia 15 dias de praia que maravilha chove 14 dos 15 dias e o dia que não choveu ficou nublado aí você se frustra porque você quis controlar Deus você não controla o tempo quem manda a chuva quem faz dar sol é o Senhor não sou eu aí você se frustra porque o seu planejamento não deu certo não é o seu planejamento é aquilo que Deus quer mas quando a gente quer estar no controle essas coisas enchem o nosso coração de ansiedade e a frustração é o resultado de que o nosso coração estava ansioso que o nosso coração estava confiando em nós mesmos e não no Senhor a frustração é só é o outro lado da ansiedade é a é a revelação de que o nosso coração realmente estava ansioso que o nosso coração não estava realmente confiando no Senhor estava confiando nos nossos recursos e claro existe também aqueles casos em que já chegou no ponto de uma doença que a pessoa já tem que tomar medicamento ela está tomando medicamento para dormir para tentar ficar mais calma porque o seu coração está dando taquicardia e aquela coisa toda por conta da ansiedade mas você pode ter certeza não começou de uma hora para outra essa situação ela começou com pequenas preocupações ela começou talvez com um pequeno acidente ou talvez até um grande acidente ou qualquer outra coisa que cause um trauma mas aí entra cuidado do Senhor nós precisamos fazer um exercício diário porque nós temos essa tendência de realmente não eu não vou eu não vou não posso eu não consigo fazer isso e tudo mais a gente trava eu tinha um problema seríssimo com viajar de avião não entrava no avião de jeito nenhum e falava assim não não viajo nesse negócio não tem condição se Deus quisesse que eu voasse me fazia com que eu tivesse asas aí você pensa assim mas é uma coisa normal quantas pessoas tem medo de avião a gente vai observar realmente direitinho qual é o medo um pastor que amigo meu foi meu tutor nos meus dois primeiros anos de seminário que ele falava assim eu tenho medo do avião cair e morrer não de sobreviver eu tenho medo de sobreviver o medo dele não era de cair o avião e morrer era de sobreviver e ficar talvez numa forma vegetativa ou qualquer outra coisa assim mas no final das contas nós temos medo de que? medo de morrer? se nós temos medo de morrer por que temos medo de morrer? nós não confiamos que somos salvos em Cristo e que o céu é melhor do que aqui? ah, mas eu tenho que tomar conta da minha família eu tenho a minha família quem cuida melhor da sua família? você ou Deus? está vendo como que sempre volta para nós? no final das contas nós queremos ter o controle quem vai pagar as contas? olha aí Deus vai dar Deus está no controle você não fala que Deus está no controle? Deus não é o Deus da providência? então por quê? está vendo que no final das contas até mesmo medo como medo de avião no final das contas revela o nosso coração ansioso revela o nosso coração que quer ter o controle de todas as coisas talvez seja uma coisa sutil aos seus olhos aos meus olhos seja apenas algo que é uma preocupação um cuidado normal mas pode ser que esteja já num ponto em que você precisa tomar medicamento para dormir ou para não dar ataque cardia independente disso você toma remédio come o remédio mas procure também tratar o seu coração porque certamente precisa ser tratado espiritualmente o remédio ele vai diminuir os sintomas mas ele não vai curar o pecado porque o pecado só tem uma cura e esse é o sangue do Senhor Jesus que nos lava de todo o pecado nenhum remédio pode nos trazer a paz que acede a todo entendimento nenhuma palavra de autoestima pode fazer com que o nosso coração seja alegre como o de Paulo aqui o coração de Paulo já foi ansioso com certeza ele revela isso quando ele escreve a sua segunda carta aos coríntios no capítulo 12 quando ele fala eu já pedi ao Senhor três vezes para tirar esse espírito na carne eu fico imaginando o coração de Paulo ansioso como que aquelas dores ou até mesmo o desejo de servir melhor o Senhor fazia com que ele quisesse ser curado logo daquela enfermidade para que pudesse servir melhor até que o Senhor fala assim eu não vou te curar a minha graça te basta e Paulo ficou emburrado e frustrado não ele fala assim foi para que eu não me soberbecesse agora eu entendo é para o meu bem não é para o meu mal aí ele acalmou o seu coração é por isso que quando ele escreve a sua carta aos filipenses como nós lemos ele fala alegrai-vos no Senhor outra vez digo alegrai-vos a situação de Paulo não era uma situação que ele estava tranquilo no seu quartinho uma cama confortável estava preso mas ele podia dizer eu sei viver em toda e qualquer circunstância porque tudo posso naquele que me fortalece não depende de mim depende do Senhor não estou no controle de nada o Senhor está ah queridos a ansiedade é o mal do século e não é nem a igreja que fala isso as próprias pessoas do mundo dizem a ansiedade é o mal do século observem que não é uma coisa somente do nosso meio nós temos isso e falamos sobre isso porque entendemos a ansiedade como um pecado e não como uma síndrome entendemos que ela é uma ofensa ao Senhor é uma ofensa à soberania do Senhor ao domínio do Senhor e não como uma é um distúrbio por isso nós falamos mas podemos ter certeza de que é algo que tem assolado crentes e não crentes ao longo dos séculos e dos séculos não é um problema de hoje é um problema que veio na bagagem de todos os pecados vindos do pecado original lá no Éden meus queridos mas quando como que nós precisamos como que nós podemos fazer para tirar esse mal de dentro de nós nós não conseguimos sozinhos de jeito nenhum nós não conseguimos nem discernir até onde que a nossa preocupação é uma preocupação comum onde ela já é um domínio onde ela já é uma ansiedade é uma linha muito tênue até onde realmente é uma vigilância até onde já está passando a querer ter domínio nós não conseguimos às vezes discernir é por isso que muitas vezes nós falamos sobre o outro pecado que é bem complicado que é a ira porque a ira é pecado ou não é? aí alguns falam é pecado mas a Bíblia fala irai vos e não pequeis como assim? porque a ira nossa ira ela é justa se ela for justa ela não é pecaminosa a grande questão é que nós não conseguimos discernir até onde a nossa ira é justa porque a tendência nossa é exagerar e quando exagerar quando exageramos na ira ela se torna pecaminosa a ansiedade é do mesmo jeito a ansiedade é do mesmo jeito imagina que eu tenho um boleto para poder pagar amanhã eu preciso estar alerta para não passar o prazo porque senão eu vou pagar a multa mas eu não sei se eu vou estar vivo amanhã mas eu vou deixar tudo direitinho como planejado e tudo mais se acontecer de eu morrer a minha esposa vai lá pega o dinheiro e paga não tem não tem problema quanto a isso mas a grande questão é não mas eu que tenho que pagar porque eu que sou o provedor não mas amanhã se Deus quiser eu vou estar vivo sim e tal tudo bem e se tiver vivo né e se eu tiver vivo então eu tenho que pagar então vou separar vou viver dissolutamente vou gastar o dinheiro porque amanhã pode ser que eu não esteja vivo e se eu não tiver mas e se eu estiver vivo né então tem que estar com o dinheiro lá direitinho e tal para poder pagar planejamento não é pecado pensar nas coisas futuras não é pecado agora quando isso toma o seu coração de maneira como se você fosse fazer como se você tivesse que fazer como se só você pudesse fazer você já está deixando a ansiedade tomar conta do seu coração é por isso que Tiago vai dizer que alguns estavam falando assim nós amanhã viajaremos e passaremos um ano lá em tal lugar e nós negociaremos e ele fala assim não é bem assim você deveria dizer se o senhor quiser faremos tanto isso quanto aquilo se o senhor quiser nós já planejamos como se tudo fosse acontecer do jeito que nós planejamos e aí vem a frustração vem aí o ponto que o pecado não foi tratado nós deixamos o coração tomar conta e agora vem o resultado disso a nossa frustração a ansiedade ela desgasta relacionamentos a ansiedade tem atrapalhado muitas pessoas no seu campo de trabalho a ansiedade tem feito com que pessoas as pessoas estão ficando doentes a ansiedade mas ela é uma doença pode até se tornar ela não vai deixar de ser pecado e precisa ser tratado como tá como fazer então para fugir dessa desse pecado gostaria de rapidamente aqui observar algumas coisas com os irmãos certamente a cura não está em nós mesmos a cura não está em nós a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que nós pecamos contra Deus com a nossa ansiedade nós pecamos contra Deus e nós precisamos reconhecer isso se nós não reconhecermos nós não vamos tratá-la nós vamos continuar falando assim não isso aqui não é não isso aí você que está dizendo a bíblia nos diz queridos em vários momentos por várias pessoas paulo diz isso lá em filipenses pedro diz isso aqui na sua primeira carta o próprio senhor jesus disse isso lá em mateus capítulo 6 no sermão do monte e tantos outros textos que poderíamos elencar falando sobre essa questão da falta de confiança no senhor e a confiança em nós mesmos então nós precisamos reconhecer que nós pecamos contra o senhor com ansiedade segundo passo nós precisamos confessar esse pecado talvez nós confessamos o orgulho confessamos a mentira confessamos tantos outros pecados a ira mas esquecemos de confessar a ansiedade talvez até porque nós não percebemos quanto ela é sutil e perversa nós precisamos queridos confessar os nossos pecados para que sejamos perdoados deste pecado porque o Cristo também morreu na cruz e também nos perdoa nos lava deste pecado o sangue de jesus abrange o pecado da ansiedade para tirá-lo ele não fica de fora não mas nós precisamos confessá-lo mas como confessar se nós não reconhecermos então o terceiro passo é nos apropriar das promessas de deus com fé o senhor tem promessas maravilhosas que estará conosco até a consumação dos séculos o senhor tem promessas de que vai cuidar de nós o senhor tem promessas de que o consolador está conosco ele vive em nós tantas promessas maravilhosas e nós continuamos deixando a ansiedade tomar conta e queremos ter o domínio queremos ter o controle a nossa confiança está em nós mesmos então nós precisamos nos apropriar das promessas de deus lembrar dessas promessas confiar nessas promessas e aí vem o quarto passo descansar no cuidado de deus salmo 37 vai dizer confia no senhor e espera nele pois ele é a tua salvação descansa no senhor ele é o nosso refúgio descansa no senhor verso de número 7 vai dizer isso lá do capítulo 37 do salmo 37 descansa no senhor espera lá tem vários verbos justamente esse né entrega espera descansa começa com confia confia entrega espera e descansa 4 5 6 e 7 você for lá os primeiros versos são os primeiros verbos são esses todos eles fazendo alerta não é em mim não é em você é no senhor não sou eu é o senhor a força não está em mim está no senhor a dependência não está de mim mesmo mas do senhor então nós precisamos nos apropriar dessas promessas gloriosas e verdadeiramente descansar no senhor descansar no senhor não significa entregar e achar que nós não temos mais responsabilidade nenhuma não é isso isso é um outro pecado é pecado da preguiça da procrastinação outro pecado mas é mesmo aquilo que nós precisamos fazer fazemos na dependência do senhor e por fim precisamos manter a vigilância para não deixarmos sermos dominados pela ansiedade nós precisamos fazer com que os recursos do pai celeste sejam ativados o senhor nos dá várias várias vários recursos o senhor nos dá o recurso da oração o senhor nos dá a sua santa palavra onde nós ouvimos e lemos as promessas do senhor o senhor nos dá a comunhão com os irmãos que podemos conversar e uns orar pelos outros edificar uns aos outros instruir uns aos outros amar uns aos outros servir uns aos outros o senhor nos dá tantos recursos ele mesmo pode agir diretamente em nós porque ele é Deus pode tirar a ansiedade do nosso coração ele pode o que nós precisamos fazer é vigiar olhar e perceber senhor até que ponto eu não estou confiando no senhor me ajuda a confiar no senhor me ajuda a descansar no senhor me ajuda a vigiar me ensina a vigiar de maneira que eu não venha a cair na armadilha do meu coração enganoso pecaminoso corrupto e deixar a ansiedade tomar conta me ajuda senhor porque sozinho eu não consigo então contra a ansiedade reconheça que ela é o pecado confesse esse pecado se aproprie das promessas do senhor se aproprie das promessas do senhor agora descansa no senhor e vigie para que você não seja dominado em nome do senhor Jesus muitas coisas poderíamos falar ansiedade é um caso assim é claro que eu não estou pegando um caso que seja clínico existem casos que existe uma questão física e aí entra uma outra situação estou falando daquilo que a gente sabe que é algo que brota do coração e às vezes precisa até de um profissional até mesmo no medicamento mas sem deixar de ser algo do nosso coração então lembre-se disso busque o senhor é no senhor que nós conseguimos vencer assim como todos os outros pecados conseguimos também romper com o pecado da ansiedade vamos orar colocar de pé e aí vamos orar